Sejam todos bem-vindos a mais essa live. Seja bem-vinda, Daiane. Tudo bem? Então, queridos... Então, queridos, fiquem à vontade para encaminhar essa live para outras pessoas. Hoje é um tema muito especial. Eu gostaria de, nesse dia, que é o dia da festa da transfiguração de Nosso Senhor, trazer uma reflexão um pouco diferente a respeito da maternidade. A gente tem falado sobre isso aqui nos últimos dias, e ontem falei sobre as cesáreas, mas hoje eu gostaria de responder a um pedido que me foi feito numa live também, aqui na caixinha de comentários. Uma seguidora me pediu que falasse sobre esse assunto, e hoje eu gostaria de falar sobre ele, mas desde uma nova perspectiva, para que a gente consiga ver esse assunto sob uma nova luz. E Deus queira que eu consiga mostrar para vocês aquilo que eu vejo de tão bonito nisso, tá bom? Todas nós que somos mães sabemos o quanto nos custou gerar cada um dos nossos filhos, trazê-los ao mundo, né? E eu falo principalmente do custo físico realmente, né? O custo biológico disso. O quanto nós ficamos cansadas, o quanto nós ficamos sonolentas, o quanto nós ficamos famintas, enjoadas, doloridas, pesadas, né? E isso é, algumas sentem mais algumas coisas, outras mais outras, mas é inegável que o nosso corpo é transformado muito, muito, muito profundamente, né? E isso fica na gente, né? Ainda que o corpo volte ao normal, essa memória permanece dentro dele, né? E então nós sabemos com a nossa carne o que é dar a vida a uma pessoa, o que é trazer uma outra pessoa à luz. E isso é muito especial, muito especial. Mas não é um privilégio exclusivo nosso, né? Todas as fêmeas da natureza sabem mais ou menos o que é isso, né? Cada uma a sua maneira, existe uma dimensão que nos é comum, né? Enquanto criaturas de Deus, enquanto geradores de vida, geradoras de vida, nos é comum esse afeto e esse sacrifício, né? Em benefício da próleo. Mas este é só o começo. Isto é só o início do processo. Porque existe uma outra geração que começa, que pode começar, né? Enquanto nós geramos fisicamente os nossos filhos, ou pode começar um pouco mais tarde, depende da caminhada de cada uma de nós, né? E essa outra geração, essa outra gestação, digamos assim, ela é um privilégio nosso. Ela é um presente de Deus exclusivo a nós, mulheres humanas, né? Que é a geração espiritual. Nós somos essas criaturas que têm essa dupla natureza, digamos, né? Os filósofos, alguns filósofos gostam de usar uma imagem poética, bonita, né? Para expressar isso que é um pouco barro e um pouco anjo, né? Um pouco matéria e um pouco espírito. Nós temos essas duas coisas em nós, né? Então, num primeiro momento, nós mães geramos nossos filhos no barro, né? Na terra, na carne, mas nós, especialmente nós, mulheres cristãs, e sobretudo nós, mulheres católicas, temos o dever de gerar esses filhos espiritualmente também, né? Aquelas que receberam o sacramento do matrimônio, se fizerem um esforço de memória, talvez lembre que um dos votos, né? Que nós fazemos no altar é isso, né? Não somente receber os filhos que Deus quisermos enviar, mas também educá-los na fé, educá-los na doutrina, né? Para que eles nasçam para Cristo e para que todos nós possamos um dia voltar para o Pai de todos nós, para o Pai que nos gerou de fato, que deu essa alma imortal a cada um de nós, né? Só que, como eu disse, embora esse seja o privilégio nosso, das fêmeas humanas, das mulheres humanas, isso não se restringe àquelas de nós que conseguem dar à luz. Vejam que maravilhoso isso, que especial que é isso. Eu posso não conseguir dar à luz fisicamente, naturalmente, aos meus filhos. Eu posso ter um problema de esterilidade, meu marido pode ter um problema de esterilidade, mas isso não me impede de ser mãe espiritual de uma ou de muitas pessoas. Vejam que incrível, né? Se, por um lado, a geração de uma criança é uma resposta às nossas necessidades naturais, digamos assim, aos nossos anseios da carne, no bom sentido aqui, né? Todos aqueles que têm essa vocação, a maternidade, a paternidade, o matrimônio, né? Por outro lado, qualquer mulher, casada ou não, religiosa, freira, monja, celibatária, qualquer mulher pode ser mãe espiritual. E, é claro, não é possível ser mãe espiritual de alguém que não tenha nascido fisicamente antes, né? No entanto, é decisivo esse papel. Porque, tudo bem, eu posso gerar uma pessoa fisicamente e uma gata também pode fazer isso, né? Uma gata também dá cria. Mas só uma mãe espiritual consegue gerar filhos para Deus. Consegue gerar filhos espirituais. Então, é uma maternidade que responde não simplesmente a um anseio da nossa carne, da nossa natureza humana, né? Enquanto barro, mas é um anseio do coração de Deus em nós. É um anseio espiritual. É um anseio do nosso lado angélico, digamos assim, da nossa parte mais nobre, né? Olhar para os nossos filhos, tenham eles nascido de nós ou não, e desejar-lhes o céu. Mas não de uma maneira meramente sentimental, mas de uma maneira comprometida. Assim como nós nos comprometemos com os nossos filhos a botar comida na mesa, né? Nos comprometermos também a dar-lhes a comida espiritual. A dar-lhes o pão da vida. A água que mata a sede para a vida eterna, né? E isso qualquer mulher pode fazer. Tem um texto meu, no meu perfil, que eu geralmente recomendo quando me fazem perguntas a respeito de adoção, né? E eu gostaria de falar um pouquinho disso aqui para vocês, porque acaba que nem todo mundo vê tudo, né? É muita coisa. E como eu disse, às vezes um texto, ele não transmite toda a riqueza ou com toda a propriedade aquilo que o autor estava querendo comunicar, especialmente quando o autor não é um escritor talentoso, que é precisamente o meu caso. Eu não sou uma escritora talentosa, então eu tenho a chance de agora explicar um pouco mais para vocês a respeito disso, porque é extremamente necessário que nós consigamos nos dar conta disso, tá bom? Para viver a nossa maternidade da maneira mais integral, mais profunda e mais bela possível, tá bom? Lá nesse texto eu falo, então, sobre... Eu comecei falando sobre um casal e foi o casal que nos catequizou quando nós estávamos saindo do protestantismo e nos tornando católicos, a Zé e a Dani. E são um casal muito querido, muito amado, a quem nós devemos muito e que não têm filhos. Não porque não querem, mas porque por algum motivo não conseguem, né? Só que em lugar de se fecharem dentro de si mesmos, de sofrerem isso de uma maneira ensimesmada, de uma maneira até egoísta, eles se abriram. E de que maneira eles se abriram? Eles adotaram alguém? Até tentaram uma época adotar um menino, um rapaz já, e não deu certo. Mas muito antes de tomarem essa decisão prática pela adoção desse rapaz, que não funcionou, né? eles adotaram muitos por meio da catequese. Então, eu conheço, sei lá, uma dezena de pessoas, pelo menos, tá? E isso que a gente já não convive tanto, né? Mas na época em que nós andávamos juntos, pelo menos uma dezena de outras pessoas que haviam sido catequizados pelo Zé e pela Dani. E eu vou dizer pra vocês, não era uma catequese convencional, não era uma catequese de paróquia, que você vai lá uma vez por semana, ouve umas coisinhas e era isso, né? Só pra cumprir aquele protocolo, pra daí poder fazer a primeira comunhão. Não. Não. Era gente com o coração naquilo. Eles vinham na nossa casa, eles nos levavam pra dentro da casa deles, eles traziam os livros, eles traziam os documentos, eles iam nas nossas dúvidas mais difíceis, né? As coisas que nós não conseguíamos entender por causa da nossa formação protestante, eles não se esquivavam. Eles iam às fontes pra nos mostrar como é que a Igreja Católica via aquelas questões. Então, eles ajudaram, não só com conhecimento, mas com presença, com entrega de vida, com afeto, né? E não só eu, Gustavo, a própria Chloe foi catequizada por eles também. E eles fizeram toda uma adaptação na catequese, porque ela era pequenininha, ela era uma criança. Então, ela tinha que receber aquelas informações da maneira adequada. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. E eu sei, pela boca dessa outra dezena de pessoas, que foi maravilhoso pra elas também. Então, vejam que casal frutífero. Eles geraram muitos filhos na fé. Né? E isso não passa despercebido aos olhos de Deus. E eu sei que assim como nós fomos acolhidos e abençoados pela presença deles, eu sei que isso também é um meio que Deus encontrou de suprir no coração deles essa necessidade, dessa filiação, dessa paternidade, dessa maternidade espiritual. Então, vejam vocês, né? Como o nosso horizonte estreito, ele pode fazer com que a gente enterre os nossos dons. porque todos nós temos esse anseio. Quem é cristão, quem nasceu de novo, tem isso dentro de si, de levar a boa nova, né? De ver as vidas das pessoas transformadas pelo poder do evangelho, pela palavra de Deus. Né? Então, assim, quantas vezes a gente deixa isso morrer porque a gente, ai, mas eu não... Ai, eu queria mesmo era ter um bebezinho. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assado. E é um desejo legítimo. Mas como eu tenho dito repetidas vezes aqui, a nossa vida não é nossa. Deus é que sabe a maneira como nós devemos multiplicar os nossos talentos. Deus é que sabe a maneira como nós iremos segui-lo. Deus é que sabe qual será a nossa cruz. E é nessa cruz que a gente morre e ressuscita. Então, não é uma coisa ruim. É uma benção. É uma benção. É uma super oportunidade. É uma ferramenta personalizada. A nossa cruz é uma ferramenta personalizada para a nossa salvação. Então, esse foi o primeiro grande exemplo que eu trouxe, né? Naquele texto que eu mencionei para vocês a respeito de adoção. Mas é o primeiro. O segundo é o exemplo de uma família que provavelmente várias de vocês conhecem aqui no Instagram. E agora, para variar, eu esqueci o nome dessa família, mas até o fim da live eu lembro. Eu acho que é a Bruna. depois eu deixo nos comentários também e aí vocês vão poder conferir. Mas qual é a história dessa família, né? Um casal católico, aberto à vida, aberto à vontade de Deus, que não tinha filhos. E o que eles fizeram? Eles entraram na fila de adoção, eles esperaram, eles passaram por todo o processo. Só que, assim, muitas pessoas entram na fila de adoção na expectativa de adotar uma bebezinha loirinha de olho azul como a Agnes, com seis mesinhos de vida. Só que isso é muito raro. É muito raro. Poucas crianças nascem com essas características. E essa família não fechou o coração. Eles não quiseram que ou era assim ou nada. Eles estavam abertos para aquilo que Deus queria fazer. E eles adotaram cinco irmãos. Cinco irmãos. Então, vocês imaginem, eu acho que o mais velho na época tinha dez, onze e até um menorzinho. Era uma família inteira de irmãos deixada pelos pais. e eles abriram o coração e adotaram essas cinco crianças de uma vez só em lugar de separá-las. Isso é a Bruna Gutstein. Isso mesmo. Então, vejam que testemunho maravilhoso. Eles não ganharam um filho, eles ganharam cinco. Ai, mas isso é um super desafio. Puxa vida, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Às vezes, gente, é perfeitamente compreensível que nós queiramos ter condições, que nós desejamos dar uma circunstância mais segura e mais confortável para os nossos filhos. Mas, sem dúvida nenhuma, é melhor você passar algum aperto financeiro do que você ser abandonado num orfanato. é você não ter expectativa de ter uma família. É você ficar se sentindo realmente rejeitado com seus irmãozinhos à espera da compaixão de alguém. Então, assim, eu tenho certeza que a Bruna, se pudesse, seria multimilionária e daria tudo de bom. Mas aquilo que eles tinham era bom o bastante. Porque não era só um aparato físico, um aparato material, financeiro, mas era um coração gigante. Um coração disposto a tratar. Um coração disposto a cuidar. Um coração disposto a gerar para Deus esses filhos. e não só para si, não só para satisfazer um desejo pessoal da nossa carne, da nossa natureza. Então, esse é um exemplo, e eu falo isso especialmente para as pessoas que estão na fila de adoção. Que, às vezes, a gente tem uma determinada fantasia, um determinado desejo, e em si mesmo não tem nada de errado. Mas a gente, acima dos nossos desejos, acima das nossas fantasias, acima da nossa idealização, tem que estar o nosso desejo de agradar a Deus. Porque é nesse esforço que a gente realmente é suprido e é feliz. A nossa felicidade, ela nasce como um efeito colateral do nosso desejo de agradar a Deus. É aí que a gente é feliz, a gente é feito para isso. precisamente para isso. Então, quando a gente se esquiva achando que a nossa vontade é melhor, que a nossa vontade é aquilo que realmente vai nos satisfazer, a gente quebra a cara. Porque a gente é teimoso, porque a gente é egoísta, porque a gente é obcecado. Então, façam esse esforço de tirar da frente de vocês as idealizações, né? E dentro da circunstância de vocês, tentem entender, tentem buscar a vontade de Deus. Porque é isso, por difícil que possa aparecer aos olhos humanos, o que vai trazer salvação, o que vai trazer felicidade, o que vai trazer vida, vida espiritual para a nossa vida. tá bem? Então, esse é o segundo exemplo, né? Quando a gente fala de adoção, a gente normalmente pensa nisso, né? Mas isso é uma adoção espiritual, né? Esse casal queria fazer a vontade de Deus e esse casal quer estar com a família inteira no céu. Então, não é só um cuidado biológico, não é só dar comida, não é só vestir. Embora isso seja maravilhoso, é muito mais do que isso. é muito mais do que isso. Então, o terceiro exemplo que eu cito nesse meu texto é o caso da Alice von Hildebrand e do Dietrich von Hildebrand. Um casal, ele teólogo e ela filósofa, se eu não me engano. Agora, do século XX, né? Quem tem alguns livros dela já traduzidos para o português e dele também, mas ela, eu acho que é um pouco mais famosa no nosso meio, é dela o conselho de uma recém-casada e o privilégio de ser mulher. Mais uma vez, um casal que não teve filhos e mais uma vez, um casal que não se fechou em si mesmo, um casal que não se deixou secar pela amargura, pela frustração, pela tristeza. um casal que entendeu que a fertilidade deles era de um jeito diferente. E por meio das suas aulas, por meio da sua produção intelectual, dos seus livros, das suas obras, eles se tornaram pais de uma geração inteira. O Dietrich von Hildebrand, ele viveu na época ali do 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 Conselho Vaticano II, e ele trouxe algumas obras pontuando aquele período de dificuldade da igreja, dificuldade da cultura ocidental como um todo que convulsionava ali na década de 60. Então, muitos que se se confundiram, que se desgarraram, que se perderam, encontraram nas obras do Dietrich um prumo, uma direção, um norte, uma segurança, e isso é o que um pai dá. A Alice é a mesma coisa, a Alice agora é uma descoberta recente aqui no Brasil, ela é mais conhecida nos Estados Unidos porque eles foram exilados, receberam asilo lá, em função da Segunda Guerra Mundial, então ela é mais conhecida lá nos Estados Unidos, mas agora isso está mudando e está se tornando conhecida aqui também. Ela se tornou uma mãe para muitas de nós, porque ela justamente traz esse olhar espiritual da maternidade, esse olhar que excede aquilo que a natureza é capaz de abarcar e que nos conduz à direção certa, está bem? Então, queridas, vejam como mesmo um corpo que não consegue gerar filhos biológicos é perfeitamente apto por ter uma alma nascida para Cristo gerar filhos espirituais. e aquelas de nós que têm a oportunidade de ter filhos naturais é dever gerá-los na fé também e para isso a gente pede ajuda a Santa Mônica, por exemplo, que tanto sofreu para que Santo Agostinho se convertesse. Então, ela realmente sofreu as dores de parto duas vezes, sendo que o segundo parto foi muito mais doloroso e demorado, foram anos de sofrimento e de oração para que ele se convertesse. E nós somos chamadas a isso também. Então, antes de mais nada, queridas, nós precisamos buscar a nossa conversão, a nossa transformação. Nós precisamos reconhecer as nossas lacunas, as coisas que a gente não sabe, a nossa falta de conhecimento, a nossa precariedade e buscar suprir, buscar corrigir, buscar preencher para que nós tenhamos o que dá aos nossos filhos. Ai, mas eu quero muito que ele vá para o céu, eu levo ele na catequese, a gente vai à missa todo domingo. Queridas, não é o bastante, não é o bastante você, a criança ter duas horas de contato com religião e muitas vezes um contato aguado, um contato superficial em comparação com o resto da semana inteira mergulhado até o fim numa cultura anticristã. Quem você acha que vai vencer? Quem você acha que vai levar? Você não reza com o seu filho, você não reza pelo seu filho, você não fala de Deus para o seu filho, ele não sabe as vidas dos santos, ele não conhece as festas da igreja, quem é que vai vencer? Eu costumo dizer que o diabo não tira férias, ele não tira férias e mais, ele não dorme em serviço e ele está nesse momento trabalhando para que nós e a nossa família se perca eternamente. Isso é muito sério, então assim, ir à missa é dever, é o básico, é o elementar. Levar criança para catequese, ok, é bom, mas é bom também que você investigue o tipo de catequese que está sendo dada, porque às vezes os próprios catequistas afastam mais de Deus do que aproximam, infelizmente. Então assim, é sua a responsabilidade pela geração espiritual do seu filho, não é só, não é do padre, não é dele, não é da catequista, não é da madrinha, é sua, se você é mulher cristã, sobretudo mulher católica, é seu dever, você jurou isso no altar, esse é um compromisso que você fez com Deus e pelo qual você irá responder no dia do juízo. Então não lave as suas mãos, não abra a mão disso. Ai Camila, eu não sei por onde começar. Tudo bem, mas você pode começar rezando, né, você sabe o Pai Nosso, você sabe a Ave Maria, você sabe o Glória, você pode rezar isso com seu filho, pode rezar a noite por ele, quando ele estiver dormindo, pode rezar antes das refeições, você pode, hoje a gente não tem desculpa gente, o que existe de catequese disponível online, boa, não é pouca coisa, então assim, o tempo que a gente perde olhando reels de besteira, a gente podia estar ouvindo uma formação boa, tá bem? Existem livros que eu vou deixar nos comentários, tá bom? Vou deixar nos stories também, imagens, para quem quiser ir atrás e realmente trilhar esse caminho com os próprios filhos, luz, tá? Então, por favor, não vamos olhar a maternidade com esse olhar natural, hoje o dia da transfiguração de nosso senhor, vamos meditar nisso, existe um aspecto glorioso na maternidade e na paternidade, e não é dado pela natureza pura e simplesmente, não é dado pela nossa carne apenas, é dado sim pela luz que vem do céu, pelo nascimento espiritual, pela conversão, pela transformação, e é isso que a gente tem que buscar, né? A gente botou essas crianças no mundo, vamos ajudá-las a ir para o céu também, tá bem? E essa responsabilidade é nossa, se depois eles quiserem seguir outros caminhos, o problema é deles, ontem eu gravei uma aula falando durante parte dela sobre o filho pródigo, pode acontecer, pode acontecer de haver um tempo de desgarramento, pode acontecer, mas nós, não é por isso que nós podemos abrir mão, lavar nossas mãos do nosso dever de semear a boa semente, a nossa parte nós devemos fazer, devemos fazer, e aquelas de nós que não tem filhos devem procurar ser as melhores madrinhas possíveis, nesse sentido que eu estou falando aqui e não gastando com presentes caríssimos e coisas desse tipo, tá bem? Devem procurar ser as melhores catequistas que puderem, devem interceder tanto quanto puderem por aqueles que precisam, né? Vejam vocês o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, que é a padroeira das missões e ela nunca saiu do Carmelo, mas por quê? Porque o coração dela estava profundamente comprometido com isso, interceder por aqueles sacerdotes que estavam em missão, ela foi uma mãe espiritual de muitos e é ainda até hoje, lá do céu intercedendo por seus filhos, então vejam, isso não é nada pequeno, isso é glorioso, isso é maravilhoso, mas comecemos por nós, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas lacunas, procurando supri-las e aí sim tendo para dar, tá bom? Contudo, todavia, porém, entretanto, não há entre nós quem não tenha o que dar, você tem o que dar, porque se você ama, você tem o que dar, você tem afeto para dar, você tem exemplo para dar, você tem uma oração para fazer, você tem uma bênção para dar, então assim, não pense que você é um zero à esquerda, que não tem o que fazer, que só vai poder fazer daqui a um ano, não, é agora, é a começa agora, já, nesse instante, tá bom? Então, é isso gente, enviem essa live, especialmente para aquelas famílias que ainda não têm filhos, tá bom? Para aquelas catequistas que às vezes desanimam, né? Para as madrinhas dos filhos de vocês, para que todas nós consigamos assim vislumbrar a maternidade de uma maneira mais abrangente sobre essa nova luz, essa luz espiritual, tá bom? Então, é isso gente, muito obrigada pela companhia, um bom sábado para vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau,